Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária. Um grande abraço para você que nos acompanha ao vivo pelo site do AmazonSat em qualquer parte do Brasil e do mundo, lá pelo www.amazonsat.com.br. Agora nós vamos falar a respeito da Lei Maria da Penha, denominação popular da Lei nº 11.340, um dispositivo legal brasileiro que visa aumentar o rigor das punições, das agressões contra as mulheres quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar. Você aí de casa pode interagir com a nossa produção. Se você tiver alguma pergunta relacionada a esse assunto, 92 Código de Manaus, 811-4512. Se preferir, também pode nos mandar um WhatsApp que a nossa produção vai estar passando a pergunta e a gente vai estar respondendo aqui ao vivo. Porque ao meu lado já está a delegada de junta especializada, a senhora Andréia Pereira, que vai falar um pouquinho pra gente a respeito da Lei Maria da Penha. Andréia, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa Amazônia Agora. Obrigada, Tamiris. Boa tarde. É um prazer estar participando do programa. Principalmente na data de hoje, em que a Lei Maria da Penha está completando aí 8 anos da sua existência, que ela vem sendo aplicada aí na nossa sociedade. E vamos explicar o que é a Lei Maria da Penha para os nossos telespectadores, ou talvez para alguém que saiba de algum caso que esteja relacionado à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei específica, né? Como você disse, é uma lei que veio trazer mais rigor na punição desse tipo de crime. Então, ela traz mecanismos de repressão e prevenção ao combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. E nesses 8 anos de existência da Lei Maria da Penha, ela sofreu algumas alterações? A lei, ela na verdade já trouxe em seu bojo várias alterações, né? Para haver mais esse rigor na punição. Dentre elas, nós podemos citar aí a competência para julgar esses crimes que foi retirada dos juizados especiais. Hoje existem as varas especializadas. Manaus conta com duas varas especializadas, né? Para julgar os crimes de violência doméstica. A impossibilidade da vítima de levar a notificação em mãos para entregar para o seu agressor. Às vezes ela levava a notificação e acabava sendo agredida novamente no momento em que ela entregava a notificação. Há também a possibilidade de se decretar a prisão preventiva nos casos em que a mulher esteja numa situação de risco de vida ali. E inclusive também quando há o descumprimento das medidas protetivas é possível a decretação da prisão preventiva do agressor. E é importante dizer que a lei, ela é clara quando ela estabelece as formas de violência. Que não ficam restritas somente à violência física. É também considerada violência, violência psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. Entendi. E onde que estão localizadas essas varas que você falou para as pessoas procurarem? É. Hoje nós contamos com duas varas. Uma fica no bairro de Educandos, onde fica o núcleo especializado e a outra na Grande Circular. E André, como é que você avalia a importância hoje, já há oito anos, da criação da Lei Maria da Penha? A importância da lei foi justamente trazer para a mulher a sensação de que hoje o seu agressor vai ser punido. Hoje ela já tem conhecimento da existência da lei e dos mecanismos que essa lei vão propiciar para ela buscar o socorro e ter ali o seu agressor realmente punido. Então a delegacia se encontra à disposição para receber todo e qualquer tipo de denúncia relativamente à violência doméstica e familiar contra a mulher. E é importante dizer que apesar de no estado do Amazonas nós contarmos só com uma delegacia aqui na capital, especializada, toda a delegacia de polícia é apta para receber as denúncias de violência doméstica. Já que você tocou nessa questão da denúncia, como é que são feitas essas denúncias? As denúncias podem ser feitas tanto pela mulher que sofre a agressão ou se um vizinho, por um acaso, ouvir, perceber que algo estranho está acontecendo. Ele pode estar fazendo essa denúncia também? Pode sim. O ideal é que a mulher se dirija até a delegacia de polícia, para que a gente possa tomar o termo de declaração dela, averiguar a situação. É importante individualizar caso a caso, porque cada situação requer um procedimento específico. Alguns demandam uma audiência, outros já solicitação de medidas protetivas de urgência imediata. Mas a denúncia também pode ser feita por parentes. Tem mulheres que se encontram numa situação de vulnerabilidade, que ainda não têm coragem de buscar a delegacia, não têm coragem de denunciar seus parceiros. Tem aquelas que têm medo de prejudicar os seus parceiros ainda. Então os vizinhos, os familiares podem estar fazendo a denúncia, que nós vamos até esta mulher, procuramos saber o que está acontecendo. Convidamos ela até a delegacia. A delegacia conta também com serviço social de apoio, que contém psicólogos, assistentes sociais, para fazer um trabalho social com essa mulher vítima. Até porque essas mulheres, mesmo depois que a família faz a denúncia, acredito que devam existir casos desse tipo, em que vocês vão até o local e no momento ela diz que não, que não está acontecendo nada. Como proceder diante disso? Infelizmente, não podemos fazer um procedimento contra a vontade da vítima. É por isso que eu costumo dizer que o trabalho da delegacia também é muito voltado para a questão social. O mais importante é tentar trazer essa mulher até a delegacia, para que ela passe por um acompanhamento psicológico e que ela se sinta segura. Muitas ainda dependem economicamente dos seus parceiros, então elas têm medo. Como é que eu vou me sustentar? Se eu me separar dele? Minha situação vai piorar? Como é que eu vou criar os meus filhos? Tem a dependência emocional também. Então é importante que a gente apresente para ela os direitos dela e os recursos que ela tem para sair dessa situação de violência. Ok, André. E quais são? Como que a gente pode estar mantendo contato com as telefones, e-mail, site, para o pessoal saber como denunciar? O telefone da delegacia da mulher é o 3236 7012. Existe o disco de denúncia também, que pode ser feito denúncias anônimas, né? Que é o 180 180. E a vítima ou o familiar pode se dirigir diretamente até a delegacia da mulher, que fica situada no bairro Parque 10, Avenida Maripiranga, bem em frente à rotatória ali do Conjunto Eldorado. E todas as outras delegacias distritais. Pode ser feita a denúncia de violência doméstica. Ok, André. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Amazônia. Agora para a gente falar desse assunto, que muitas das vezes causa um certo constrangimento com as mulheres. E hoje a Lei Maria da Penha está completando oito anos de existência. Muito obrigada. Obrigada a você. É um prazer participar do programa. Ok, boa tarde para você. Lembrando vocês de casa, que para rever nossa entrevista, é só acessar youtube.com barra canal AmazonSat. E logo mais no Rondônia News, às 13 horas e 10 minutos, aqui na programação do AmazonSat, você confere a seguinte notícia. Em Ariquemes, feirantes começam a voltar para o barracão, que durante um ano ficou fechado para reforma. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta com informações, com notícias, aqui da nossa região amazônica. A gente volta já. A gente volta já.